Três escolas A, B e C receberão verba da prefeitura para serem reformadas. O montante que cada escola receberá é, olha que palavra mágica, você vai sublinhar algumas palavras importantes, diretamente proporcional à quantidade de alunos. A escola A, há 250 alunos, na escola B tem 400 e na C, 350. A verba que a prefeitura disponibilizou para reformas é de 84 mil. Nessa situação hipotética, o montante que a escola C receberá será D, ele quer a escola C. Meu Deus, o problema é de quem? Eu não interpretei, galera. Sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois você volta no que sublinhou para interpretar. Olha o que ele falou aqui, palavrinha mágica. Diretamente proporcional. Toda vez que ele quiser dividir diretamente proporcional, estamos diante de um problema de divisão diretamente proporcional. Isso cai muito em qualquer prova e na dos Correios também. Beleza? Divisão proporcional. Divisão diretamente proporcional. Interpretei. Olha a diferença da anterior, com o método tradicional. Agora, o que eu preciso? Eu preciso resolver. Aí, para resolver, você vai estudar, revisar e exercitar, e vai memorizar que sempre que tiver que resolver divisão diretamente proporcional, você coloca o K. Ah, como é que eu vou saber isso? Eu estou te mostrando agora. Interpretei que é divisão diretamente proporcional, para resolver, coloca o K. Acabou. Simples assim. Agora, o que você vai fazer? Você vai separar todas as informações. O total é 84 mil, porque é isso que vai ser dividido. Então, o total é 84 mil. Só que isso vai ser proporcional a cada aluno. Quantos alunos tem? A escola A tem quantos alunos? 250. Então, aqui é 250K. A escola B, galera, 400K. E a escola C, 350K. Beleza? Você coloca o K. Beleza? O que é o K? É o amor da tua vida. É cada parte. Se você for procurar nos livros, é constante de proporcionalidade. Mas olha que nome feio. Lembra que é cada parte. Beleza? Agora, quem ele quer encontrar? Ele quer encontrar o C. Vamos separar aqui quem ele quer encontrar. O C. Então, o que eu vou fazer agora, galera? Ó, lembra disso. O total é a soma de geral. O total é a soma de geral. Ou seja, quando você somar o A, o B e o C, tem que dar 84 mil. Ó, 250K mais 400K mais 350K. Isso daí tem que dar 84 mil. Beleza? Isso daí tem que dar 84 mil. Agora, vamos somar, galera. 250 mais 400 mais 350. Quanto vai dar? Aqui, ó. 250 mais 350. Vai dar 300, 500. Mais 400, 900, né? 900K. Correto? 900 mesmo, ó. 350 com 50 dá 400. 600 dá 1.000. Perdão. 1.000. 1.000K. Olha aí o inimigo querendo agir. 1.000K igual a 84 mil. Beleza? 1.000 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Por quê? Quando eu digo 1.000K, 1.000K é 1.000 vezes o K. Então, esse 1.000 está multiplicando. Ele vai para o outro lado dividindo. Então, 84 mil divididos por 1.000. Show de bola? Corto esses três zeros. Qual é o valor do meu K, galera? O valor do meu K é 84. 84. Show do milhão. Esse é o valor do K. Agora, quem ele quer encontrar? Ele quer encontrar o C. Então, a gente vai atrás do C. Ele quer encontrar o C. O C é 350K. O que é 350K, gente? É 350 vezes o valor do K. Então, o C vai ser 350 vezes 84. Beleza? Quanto dá 350 vezes 84? Vou fazer aqui na calculadora para ganhar tempo. É óbvio. É óbvio. 50 vezes 84. 29.400. Então, o C vai receber 29.400. Qual é o gabarito aí? Letra B. Marco o V da vitória. Zero trauma. Mas se você quer vir com a gente, tem o meu acompanhamento. Fica aqui, que é primordial. Olha só. Vou te mostrar o nosso... Vou te apresentar o nosso curso dobradinha para o Correios. O que é o curso dobradinha para o Correios? Matemática e português. Vamos detonar. Primeiro, você vai ter um curso de matemática básica. Até porque, se você não sabe matemática básica, nem adianta tentar entender a matemática do Correio. Chegar na divisão, tu vai travar. Isso acontece contigo. Depois disso, você vai ter um curso de matemática para o Correios. Depois, vai ter um curso de português para o Correios com o professor Arnaldo, dos melhores professores do presencial do Rio de Janeiro. Nós convidamos para criar o Língua Portuguesa para Passar, o Método LPP. Se você não viu, tem uma playlist aqui com aulas dele. Toda segunda, sete horas da noite, tem aula dele também, gratuita. Ah, se eu tiver alguma dúvida? Abaixo cada aula, eu tenho suporte da dúvida. Além disso, você vai ter um curso de exercício de matemática para a SESP, porque o último concurso foi SESP e SEBRASP. Se mudar, a gente vai mudar junto, fica tranquilo. Ah, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não. Tem um curso ativo, você não paga nada. Curso de exercício português para a SEBRASP. E a rota de estudos, que é o nosso cronograma de estudos com todo o direcionamento das aulas para o concurso dos Correios. Ou seja, você vai saber exatamente o que deve estudar dia após dia. Não vai ficar perdido e dentro da plataforma você tem acesso a isso tudo lá na aula de introdução ao curso. Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, o custo, quanto custa para você passar no concurso e ter estabilidade financeira e poder dar uma vida melhor para a sua família, comprar uma casa, não ficar mais tendo aquele fantasma do desemprego ali, pensando, pô, será que eu vou ser mandado embora? Quanto custa? Esse é o custo. Agora, o investimento, se você fosse somar tudo isso, o seu investimento seria de R$ 1.519. Meu Deus, o primeiro salário já paga. Se você parcelasse em 12 vezes aí, ia dar aquela pizza que tu paga no final de semana. Mas, nós vamos te dar um descontão. De R$ 1.519 por apenas 12 de R$ 33,76 ou R$ 327 à vista. Isso mesmo. Você leva dois cursos pelo preço de um curso. E você tem um ano de acesso. Se você parcelar aqui, ó, 12 no cartão de crédito, 12 de R$ 33,76 no cartão de crédito, se pagar à vista tem mais desconto, R$ 327. Então, dois cursos pelo preço de um. Não perde tempo. O link está na descrição. Se você está ao vivo comigo, o Júnior está colocando aqui o link no chat. E eu te vejo na primeira aula do curso. A aula mais importante, que é a aula de introdução ao curso. Beleza? Então, ó, link aqui embaixo. Vamos juntos. Ah, mas eu não tenho condição agora. Então, tem mais de 5 mil vídeos aqui no canal. Continue estudando. Eu entendo que esse não vai ser o momento. Continue estudando com a gente. Então, o momento vai chegar para ter o nosso acompanhamento e passar no concurso muito mais rápido. Valeu? É isso aí, família. Estou ficando por aqui. Espero vocês nas aulas do curso. Vai ser um prazer estar com você nessa jornada. E olha só, comece antes. Daqui a pouco vai ser o edital. Vai ser três meses para a prova. Vai abrir a porta desesperados. Todo mundo ali, comece antes. Se você está aqui vendo essa aula, está interessado nesse concurso, essa é a sua oportunidade. Valeu? Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima aula. Valeu, galera.